Experiência de fé de Tiago Lemos Cardoso, região São Paulo, litoral. Bom dia a todos. O meu nome é Tiago Lemos Cardoso, tenho 28 anos de idade e me dedico no Jury Center Ponta Praia, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Conheci a igreja messiânica em meados de outubro de 2010, na época que eu estava passando por um momento muito difícil de minha vida, principalmente por causa de uma grande dívida financeira. A dificuldade era tamanha que eu já não sabia a quem recorrer. Num certo dia, uma missionária apareceu na loja onde trabalhava e percebeu o meu estado de espírito de sofrimento e me ofereceu o Jury. Como eu estava numa situação difícil e procurando uma solução para os meus problemas, não pensei muito e logo aceitei o convite. Foi então que recebi meu primeiro jureio. Nunca esquecerei aqueles minutos tão divinos, pois eu senti uma paz interior indescritível. Tudo foi tão especial que não pude conter as lágrimas. A partir daí, eu passei a receber de três a cinco jureios todos os dias. Comecei também a fazer a prática do sonho de encaminhamento dos antepassados e a prática do sonho de gratidão, juntamente com a gratidão diária, com muito sentimento e esperança de tudo mudar na minha vida. Quando eu completei dez dias de recebimento de jureio e de fazer a gratidão diária, começaram a aparecer outras purificações. Uma delas, a que me abalou bastante, foi quando numa manhã um caminhão atingiu o meu carro que estava estacionado próximo de onde eu trabalhava. Aquilo mexeu demais comigo, pois era meu único bem e conquistado com muito suor. Fiquei desolado, vendo-o naquela situação de quase destruído. Fui, então, conversar com o ministro, na esperança de que ele me desse uma explicação sobre o acidente. Então, ele me explicou que eu estava passando por um processo de purificação, ou seja, haviam máculas que, ao começar a receber luz, estavam sendo eliminadas. Uma forma de eliminação é por meio de perdas materiais e, assim sendo, devia agradecer pelo fato do carro estar estacionado e eu não ter me ferido. O que já era uma grande prova de que a proteção divina havia acontecido. Portanto, eu deveria entender a importância de não ter apego às coisas materiais, mas, sim, agradecer a proteção recebida. Aquelas palavras tocaram fundo o meu coração e me fizeram refletir sobre muitas outras coisas que já haviam acontecido comigo. Apesar de me sentir mais tranquilo, a minha situação financeira continuava difícil, pois minha dívida já estava em 20 mil reais, meu trabalho era comissionado, as vendas estavam em baixa e eu não tinha expectativa de que a empresa proprietária do caminhão assumisse o prejuízo do conserto do meu carro. Fui novamente buscar orientação, dessa vez com a nova responsável que assumira o Juris Center Ponta da Praia, que me ouviu com muita atenção e paciência e me orientou à seguinte prática. Que eu fizesse um desafio de durante 30 dias ir ao Juris Center às 7h30 da manhã fazer uma prática de ação altruísta varrendo a calçada da frente do Juris Center com o sonho de que quem passasse e entrasse na unidade durante o dia fosse verdadeiramente feliz. Além disso, eu deveria assistir a oração matinal que se perjorei e me esforçar ainda mais para oferecer o donativo diário de gratidão. ela me explicou que a causa de tudo está dentro de nós e que seria importante eu agradecer a purificação através dessa dedicação. Comecei a praticar obedientemente as dedicações todos os dias e com apenas uma semana de prática a minha vida mudou radicalmente. Para minha surpresa durante aquela semana novos clientes surgiram novas vendas aconteceram consegui parcelar a dívida e nessa semana já paguei a primeira parcela. Nas semanas seguintes eu consegui fazer novas vendas e quitei outras parcelas da dívida. Com isso minha fé foi se fortalecendo. Sentia-me como sendo dirigido por Deus e fui adquirindo muita confiança em Meishu Sama. Assim passei a dedicar com muito mais amor e fé. nesse meio tempo o diretor da empresa dona do caminhão me telefonou e disse que iria assumir todo o prejuízo da batida. Por intermédio dessa graça tomei a decisão de desapegar do meu carro e o vendi no dia seguinte que saiu da oficina. Para minha alegria a quantia da venda era exatamente o que faltava para eu quitar toda a dívida que me atormentou por vários meses. Com todas essas graças alcançadas me fortaleci ainda mais sobre o poder do jorei da prática do sonem da gratidão diária e da dedicação. No dia 18 de dezembro do ano passado recebi a grande permissão de ingressar na fé messiânica oferecendo um donativo especial que jamais imaginara. Considero essa data o início de uma nova vida e uma nova história ser escrita. Quatro dias depois ganhei um outro presente de Mecho Sama que foi ser contratado por uma empresa para trabalhar com carteira assinada num horário em que posso conciliar o meu tempo de dedicação com o trabalho autônomo e o da empresa. Foi assim que me livrei do sofrimento das dívidas graças à força do Messias que trouxe de volta a paz em meu coração. e me fez compreender sobre a importância de não se apegar aos bens materiais. Por tudo que recebi serei eternamente grato a Deus e ao Messias Mecho Sama e meu compromisso é de levar a luz do jorei e as práticas messiânicas a todas as pessoas que passarem pela minha vida. em um mês já consegui encaminhar três pessoas e uma delas já se tornou messiânica e dedica no jurisdicenter de Porto Alegre. Hoje estar neste sagrado altar relatando para todos os senhores a atuação da força do Messias em minha vida em tão curto espaço de tempo é realmente um sonho. Mecho Sama muito obrigado. Obrigado.